E aproveite o sinal aberto na próxima rodada do campeonato, hein? Tá aí uma canja pra você. Olha a saída equivocada do Cleberson. A falta! Valeu, Dinei! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! É de Dinei! E a jogada prosseguiu, já viu o pênalti. O Francisco Carlos Nascimento fez acertadamente, deu a vantagem, olha só. O Cleberson, uma bobeira incrível. Ela sobrou pro Dinei e ele concluiu pro fundo das redes. Abrindo o placar aqui em Pituassu, aos 11 minutos do primeiro tempo, Dinei. Veja ali a tatuagem no braço, comemora muito ele que estava num jejum de gols. Vai pra torcida! Vamos ver onde é que foi esse gol aí. Mais um do Internacional, Rafael Moura. 2 a 0 o Inter. José Welleson! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! Um golaço, um sem pulo do garoto José Welleson. Olha só, depois do lateral, a bola veio e sem deixar cair, ele acerta um balaço no canto direito do goleiro Santos. A bola ainda desviou, lá vem Atlético. Olha o chute, o Wilson faz a defesa. O Atlético veio com tudo, você tá vendo aí a comemoração. O Vitória ainda comemorava no banco o gol, né? Pois é. Isso que os jogadores estão reclamando do árbitro. E a torcida vai há muito, né? É, e estava valendo tudo, viu? O Francisco Carlos do Nascimento não considerou a comemoração. Não considerou. O Atlético seguiu, deu a reposição de jogo ali no centro e quase pinta o gol atleticano. Aí o bom senso que sobrou para o árbitro no lance do gol do Vitória, aquele gol do Dinei, faltou agora, né? O tempinho de comemoração não tá na regra, mas é respeitado por todo mundo, né? Felipe Nathanael calcula, faz o cruzamento, desvio! Tá na rede! Gol! E é do Atlético, Mosquito, entrou agora no jogo, desviou de cabeça, cruzamento na medida. O Mosquito foi inteligente mesmo de longe, olha, muita distância do gol, ele consegue desviar, atirar no alcance do goleiro Wilson. Diminui o Atlético Paranaense aos 33 minutos e coloca o Atlético Paranaense de novo no jogo. Mosquito número 25, Swellington, como no lance do Dinei, né? Swellington cruza para a área, Cleberson ajeitou de cabeça para trás, Douglas! Em cima, Luiz Gustavo salva! Olha o Atlético insistindo, Mosquito, para quem vem de trás, Marcelo! Tá na rede! Gol! E é do Atlético Paranaense! Marcelo estufando as redes do goleiro Wilson! O gol já era para ter saído no primeiro lance, não saiu, Cleberson foi inteligente, cabeceou para trás, o Marcelo chutou em cima do zagueiro, e aí o passe de novo para trás, e o Marcelo dessa vez acertou em cheio. Fazendo o gol de empate do Atlético aqui em Salvador, aos 37 minutos do segundo tempo, festa do cap, festa do furacão aqui em Salvador, Marcelo Cirino! Tudo igual, 2x2, que reação, hein?